Oi gente, tudo bem? Meu nome é Nayara Ribeiro, esse daqui é o meu canal onde eu falo muito sobre fotografia infantil, fotografia de estúdio e hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre o meu equipamento, que vocês tanto perguntam, Nay, qual equipamento que você usa, que lente você usa pra fotografar no estúdio, que luz hoje eu vou falar principalmente aqui da câmera, bateria, tudo isso com vocês, sem mais delongas, se inscreve aqui no canal, gente, me segue lá nas redes sociais e bora lá Bom, que câmera eu uso, gente? Eu uso uma câmera cropada, sim, eu uso uma câmera cropada até hoje, não vi necessidade ainda de fazer a troca quando eu ver, já tô juntando dinheiro pra quando eu realmente sentir essa necessidade, trocar de câmera a minha câmera é uma T6 da Canon, gente, é uma T6 da Canon, vou tirar aqui pra vocês verem e gente, nunca se esqueçam da importância, né, de guardar o equipamento de vocês, qualquer equipamento que seja, de uma forma gente, nunca esqueçam de guardar o equipamento de vocês de uma forma segura pra não danificar porque o equipamento de fotografia, ele é caro, então, guardem da melhor forma possível que lentes que eu uso aqui no estúdio, em festa e tudo gente, eu uso duas lentes específicas, que é a 18-55 do kit sim, eu uso a 18-55 do kit, ah, mas fotógrafa, fotógrafo não usa falem por você, bebê, eu uso a do kit e uso também a 50mm 1.8, é a minha 50mm 1.8 e a 18-55 do kit aqui no estúdio, principalmente pra ensaio infantil, eu uso muito a 18-55, praticamente só ela quando tá a criança ali quando eu uso a 18-55? quando é foto de família? por exemplo, aqui no estúdio, meu estúdio, ele tem 6 metros e meio, né, de profundidade da onde fica a criança até a porta, então até a outra parede geralmente eu vi com os 2 metros, 1 metro da criança então eu não tenho a profundidade necessária pra fazer com uma 50mm uma foto de família no lugar com uma profundidade de 6 metros, é muito pouco, né, pra fazer uma foto lá com 5, 6, 7 pessoas nesse caso eu uso a 18-55, mais ou menos ali em 18 ela totalmente aberta, ou em 22, mais ou menos nessa faixa tanto que na minha próxima lista de compras tá a 24mm, é a próxima coisa que eu vou comprar, o próximo equipamento é a minha 24mm, justamente eu quero tentar aposentar a 18-55, sim, ela foi muito útil pra mim eu uso muito ela em evento, muito, muito mesmo em evento, praticamente eu faço todo com a 18-55 e vocês podem procurar lá no Instagram pra ver, as fotos são de extrema qualidade então é o que eu sempre falo aqui, gente, o equipamento é importante? muito, não vão cair nessa balela assim de que, ai, o equipamento não é importante é muito importante, sim, porém tão importante quanto o equipamento é você saber usar o que você tem então a partir do momento que você comprou a sua câmera, uma acropada e uma lente do kit senta e fuça, fuça as funções da sua lente, o que ela pode fazer vê até onde vai o limite dela, o que ela não pode fazer tudo isso é importante pra que na hora que vocês tiverem em campo ali, né com a família, num ensaio externo ou interno, numa festa vocês saberem usar até o último recurso do equipamento que vocês têm então isso é muito importante, saber utilizar o seu equipamento coloca aqui a lente e vai fuçando as coisas da câmera, lógico, né gente sem nenhum ensaio no cartão de memória, pelo amor de Deus eu tô não perdendo, não resetar o que já aconteceu comigo, eu já resetei o ensaio inteiro foi complicadíssimo, mas isso aí eu vou botar o vídeo ai, cartão de memória, né gente, que eu uso também eu, no começo, eu usava aquele cartão de memória que ele é de celular, sabe, pequenininho e tal só que aí eu vi muito os problemas que as pessoas têm com aquele cartão de memória o que que acontece, ele é um cartão de memória feito para celular ele não foi feito para câmera então obviamente que quando você usar ele pode dar muito certo eu deixo alguns até na minha bolsa, assim, né, pra caso dê algum imprevisto mas hoje eu uso os da SanDisk de fotógrafo mesmo, de fotografia de 32 eu não costumo passar de 32 gigas, tá porque eu também li que não é muito bom não sei falar pra vocês agora porquê, mas eu li que não é legal porque ele queima com mais facilidade e tal o meu máximo é de 32, tá principalmente pelas fotos em hall, né gente ficam gigantes aqui então o que mais que eu uso, né principalmente em eventos, em festa, flash flash dedicado o meu flash é da Ygnu aqui, ó esses tempos atrás ele até deu um probleminha eu pensei que era a luz dele eu falei, ah não, esse flash já tá comigo há 4 anos acho que a luz dele foi, né porque eu apertava, ele fazia todo o processo mas não disparava aí, pela graça de Deus Deus me deu um marido eletricista meu marido abriu e viu que era só um fiozinho ele foi lá, salou o fiozinho e tá tudo certo atendi muito, gente, os flash da Ygnu pra quem tá sem dinheiro pra investir num Canon eu já usei o da Canon de amigos, assim e vou falar pra vocês que não vejo muita diferença praticamente não vi diferença, né pra ser bem sincera eu não vi diferença do meu Ygnu pros flash dos meus amigos a única coisa é que esse flash é na Canon ele não acende a luz auxiliar sabe aquela luzinha vermelha que sai aqui da frente? ele não acende e eu já testei em várias outras Kynons de vários outros modelos ele não acende ele é um flash feito para Nikon quando eu comprei estava escrito lá flash para Canon e Nikon realmente, ele funciona na minha Canon normal porém, na hora que eu preciso da luz auxiliar ele não funciona porém, eu já, né desenvolvi outras técnicas é aí que eu falo da técnica, gente eu desenvolvi outro jeito de conseguir fazer a foto com ele, né agora pra mim tá tudo ok mas se atentem a isso, tá? então assim, gente pra quem tá começando eu indico até um Canon porque se não tiver as manhas pra fazer uma foto num lugar escuro com um Ygnu desse que não tem a luz auxiliar vai levar uma surra da câmera vai sair tudo escuro tudo burrado tudo horroroso as baterias que eu uso vamos lá, gente a bateria a única que eu tenho da Canon é essa daqui que veio na própria câmera da Canon eu uso bateria similar, né por quê? ela é muito mais barata, gente essa bateria eu paguei R$59,00 no mercado livre e ela aguenta praticamente a mesma coisa que a Canon não é igual a minha essa bateria aqui da Canon ela costuma aguentar uma festa inteira de 4 horas ali mais ou menos com uma média de 500 cliques essa daqui ela aguenta até uns 400 cliques numa festa de 4 horas então assim eu deixo sempre uma dessa aqui na minha bolsa super carregada e começo sempre o evento com a Canon porém aqui no estúdio gente eu vou usando 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 a Canon não sei nem falar pra vocês quantos ensaios eu consigo fazer com uma bateria da Canon porém essa daqui não deixou a desejar eu procurei bastante no mercado livre uma compatível que desse pra eu usar e essa daqui super me atendeu então gente basicamente o meu equipamento é esse pra vocês que tem muita dúvida que acha que né que a gente é acostumada a ver os fotógrafos com a Mark 2 que não é e a gente fala meu Deus eu nunca vou conseguir fazer essa foto porque eu não tenho uma câmera que nem essa o problema não é a câmera o problema é a técnica que aquele fotógrafo aprendeu pra fazer aquela foto e você tem que correr atrás disso também como gente aqui no Youtube tá cheio de vídeo de curso de graça de fotografia curso de edição então assim só não corre atrás hoje mesmo quem não quer quem gostou se inscreve no canal deixa aqui nos comentários qual que é o seu equipamento o que você tem né como que você faz as suas fotos um beijo até a próxima Tchau Tchau Tchau